A Europa é a principal importadora de produtos vietnamitas. No último ano, o comércio entre o país asiático e os membros da União Europeia chegou a quase 34 bilhões de dólares. Por isso, em 2012, foi assinado um acordo de cooperação e parceria para impulsionar as negociações entre os dois lados. Além do comércio direto, 23 países europeus já investiram mais de 18 bilhões de dólares no Vietnã desde o começo de 2014. Durante sua visita a Hanoi, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, anunciou que o acordo vai gerar maiores oportunidades de emprego e crescimento da economia, tanto na Europa quanto no Vietnã, e disse estar otimista com o resultado das negociações. A União Europeia espera terminar as conversas para o comércio livre com o Vietnã até dezembro. Essa também pode ser uma das últimas viagens oficiais de Barroso. Depois de 10 anos como presidente da Comissão Europeia, ele deve deixar o cargo nos próximos meses. Barroso será substituído por Jean-Claude Anker, ex-primeiro-ministro de Luxemburgo. A União Europeia, ex-primeiro-ministro de Luxemburgo. A União Europeia é um dia de milho... Tchau, tchau.